Bom dia, Sônia Blota, todos que estão conosco aqui no Jornal, gente, é o Brasil aparecendo internacionalmente por causa do avanço da dengue. Ontem, o Ministério da Saúde apresentou um balanço geral da situação dessa doença em todo o país. E aí, há sinais que podem ser alentadores e outros sinais que ainda geram muita preocupação. Segundo o Ministério da Saúde, os estados de Minas Gerais e o Distrito Federal apresentam indícios de desaceleração na curva de crescimento da dengue. Foi justamente em Brasília e em Minas Gerais que essa doença começou mais cedo nesse ano e cresceu de uma forma muito rápida. E segundo o Ministério da Saúde, já há alguns sinais, ainda não é 100%. Até porque há uma demora no envio dos números dos municípios para a centralização do Ministério da Saúde e há uma dificuldade do próprio sistema público em conseguir a confirmação ou não daqueles casos suspeitos. O resultado demora. A questão é que há, aparentemente, uma desaceleração. Ao mesmo tempo, aqui, o ponto de preocupação é que outros estados do país apresentam aumento, essa curva subindo mais rapidamente. Quem falou ontem sobre dengue foi a secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Etel Maciel. Ela disse que pode ser que a queda do número de casos de dengue aconteça na mesma velocidade da subida, já que essa subida tão rápida no começo do ano foi atípica em relação a outros anos com essa epidemia. Quais são os números da dengue hoje no nosso país? 1,6 milhão de casos de dengue confirmados, 450 mortes, mas nós sabemos que pelo avanço da doença e pelo atraso na divulgação dos números, pela dificuldade de apuração, o número, com certeza, é maior que isso. A preocupação maior agora, além dos estados que tiveram essa alta tão significativa do número de casos de dengue, como Minas Gerais e Distrito Federal, foca em São Paulo e nos estados do sul do país, onde a dengue avança, segue subindo rapidamente. E uma grande interrogação em relação ao Nordeste, que vai entrar agora na época das chuvas. O Nordeste tem conseguido passar até agora um pouco ao largo desse pico tão alto da doença. Tem casos, é claro, mas não na mesma proporção, por exemplo, que Minas Gerais, que São Paulo. Há uma incógnita. A época das chuvas no Nordeste vai fazer com que a curva da dengue suba exponencialmente também nesses estados? Essa é uma preocupação. E aí ontem, nessa entrevista coletiva, uma outra notícia preocupante. O Ministério da Saúde desistiu daquele projeto que nós noticiamos aqui de levar a vacinação contra a dengue às escolas. Lembrando que hoje a faixa que está autorizada a receber a vacina no SUS, o Sistema Único de Saúde, está na faixa de 10 a 14 anos. Muitos estados começaram entre 10 e 11 e depois abriram a vacinação porque a demanda foi abaixo do esperado. E por que o Ministério diz, qual foi o argumento usado pelo Ministério para desistir dessa mudança? Já que se a vacinação fosse nas escolas, é claro que isso faria pelo menos com que a possibilidade de vacinação dos alunos aumentasse. É porque foram registrados 16 casos de reação alérgica grave a essa vacina japonesa que é aplicada pelo SUS. É muito pouco em relação ao total, 0,01% dos casos. Mas o Ministério da Saúde considerou que esse dado era um elemento que poderia gerar ali algum tipo de perturbação à vacinação nas escolas, já que nesses casos é necessário atendimento médico na hora. Até por causa disso, em alguns estados, quem tem histórico de alergia tem que esperar 30 minutos antes de ser liberado do posto de saúde depois de receber a vacina da dengue. É uma pena. Isso faria a vacinação nas escolas com que o número de adolescentes imunizados pudesse aumentar. Continua muito, muito pequeno. São poucas vacinas disponíveis, a faixa é muito estrita. E também o número de municípios atingidos pela campanha de vacinação contra a dengue é muito pequeno. São 500 municípios dos mais de 5 mil do país. E aí a população não está comparecendo. Em Minas Gerais, por exemplo, um dos estados mais afetados pela dengue, 75% das crianças e adolescentes que já poderiam ter sido vacinados contra a dengue ainda não receberam a dose da vacina. Esse é o quadro agora da epidemia de dengue no nosso país.